Esquadra ali então, viada. Ah, morri, né? Sozinha, foda. Bota outro, Leia! Bota outro, Leia! Bota outro, Leia! Ela bota escudo, entendeu? Ah, ela não bota, porque ela é meu sapato, entendeu? E aí tem... Eita! Gente que... 보여드�iro que... Vem brincar comigo, venha aprim, v Tallul inc Google. Vem brinca comigo ви... Vem brinca ruim MAR insulin, Bud evitvi dino fall Olha, se prepara vocês estão defendendo aí, Jô. Não, não, não. Ai, ó. Né, raptei, tiros. Tão beijas, não é tão beijas. Que a bestice foi embora. Cuidado! Meu Jesus Cristo, véi. Ah, eu não vivi pra isso. Hum, cidadão, irmão. Defende, senhores! Defende! Defende! Defende que eles estão capturando lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, já foi. Ah, não foi isso! Perdeu! Quando você tá capturando, perderam. Defende. Ai, Jesus. O que é isso? O que é isso? Os caras pegaram mais rápido que a gente, entendeu? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus. Tô, 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 tô subindo! Ah, eu não consigo subir! Porri, ai, ai! Que arbolita! Matei! O que é isso? O que é isso? Pode tirar seu porro! Que arbolita! Estamos embalados! Não vou, não. Nada! Mata, 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 mata! Vem, meu amigo, pai. Cê é meu amigo. O meu amigo. Mas dá pra ele agora é melhor porque a gente pode ser esquadrão de todo mundo. Davi, para de matar as pessoas! Menino! Oxi! Oxi! Eu quero entrar na sua cola! Jesus! Por que você fica tirando? Eu não entro nele! Entendeu? Pega um ente nele! Caralho! Eita, loucura! Meu tipo! Ah, velho! Aí! Pode ter cinco! Esse filho da puta que é... Levar no chico, pode ser mesmo! É uma porra de um stormtrooper! Olha o Lucas! Vai me jupir quase de você! Eu quero ser o Romarinho! Eu quero ser o... Ah, não! Ah! Pula, filho da fé! Brinca comigo! Vem ser meu amigo! Brincar comigo! Brincar comigo! Brincar comigo! Brincar comigo! Brincar seu amigo! Não! Gente, pula, gente! Pode pular como um homem! Brincar comigo! Vem! Pula, cara! Fica da puta! Fica da puta! Vamos matar os três, o cara... Que caralho... O que? Esse cara é uma galáxia! Ele ia subir a lei lá! Ficou velho! Ah, morre não lava! O que que lava? É que tem a água quente! Menino! Eu estou testando, hein? Não sei! Eu não sei! Realmente? Oxi! Ah, espi... Vamos ganhar aí, vamos ganhar, dá, dá, dá. Matou quatro, cara. Ah, meu, para dar as festas. O cara que matou o William não dá. Ah, não, não, não. Ok, por favor. Hum. Inimigos da região. Vai, olha a cabecinha. Sua filha da peste. Capoeira, meu irmão. Tá bem, tô aqui. Algumas escudinhas aí, olha quem tá aí. Isso. Diga só, ha, 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 ha. Ah, desdindo, vai. Vem, af, mano. Tipo, né? 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 Ô, pula, filha da peste. Eu! Não! Meu Deus do céu. Chora, meus senhores. Céu, esse é um Davidinho. O que é que eu quero mais desse garoto? Nada. Só habilidade. Quer dormir? Ah, velho. Ah, não, velho. Na puxa. No ventre. Ha, ha, ha. Alguém tá roubando aqui. Alguém tá roubando aqui. Alguém tá roubando aqui. Não, ele mata aí. Isso, filha. Isso, não tem igual. Não tem igual, não tem igual. Não tem igual. DADARTE! DADARTE! Meninho, que cara mau. Eita, o cara matou o DADARTE. Ai, DADARTE! Ai, DADARTE! Ai, DADARTE! Ai, DADARTE! Ai, DADARTE! Meu Deus! Cuidado, DADARTE! Cuidado, DADARTE! Uh! Ah, não. Não era outro cara. Meu Deus. Hummm. Só precisamos controlar o campo de batalha. Nossa, na verdade, cara. Eita, filho da puta. O cara veio... Minha cara. Tu viu o que ele falou? Davi, para de tirar, velho. Meu Deus! Eu quero dar um DADARTE. Não tô conseguindo. Ele tá morrendo. Ah, consegui. Nada, morre logo. Ó. Não. Não! 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 Que de mim! É mesmo na seguida, minha senhora. Dá DADARTE! Dá DADARTE! Não! Não! Corre de mim, DADARTE! Não! Éoxelira depois+. Isso sabe o que vem para minhas costas. Pegou meu dog tag. Ha-yah! O dog tag foi bom! Minhas viagens controlam o campo de batalha. Precisamos forçar! Abre a portinha, a Arra é uma portinha! Uma portinha. Rapaz, o DADARTE acabou com tudo, velho. O cara chegou e acabou na minha vida. Aqui por aqui, assim. Pensão. É só. Ah, é, é. Ele falou, ei, eu sou o Darth Vader. É verdade. E eu não. Mas você é bom menino, você disse que é bem pequeno. Ah, foi, 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 foi. Oh gente, menino. Menino, que gente pura. Ah. Estamos perdendo todos. Ah, 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 ah. Ah. Que puta. O que é isso senhor? Ah, estou surpreso. Eu vou ver como eu vou dar uma olhada aqui nos meus... Meus arquivos internos do celular. Meu filho. Oh. Não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Quem está lá pegando é o Darth Velho que gênio. Eu vi o Darth Vader. Eu vou parar pra matar ele, pra matar ele. Pá, lá, 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 lá. Vá. Vai. Não, 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 não. Vai. Vai. Matei o Darth. Com um... uma granada. Acende, acende, acende agora, acende, todo mundo acende Vamos Estamos nos aborçando de um ponto de coroio Foi? Ah, não, tem cartão também, velho É, foda A gente vai para lá, vai ter lá, não vai te mal Ah, meu Deus, que maldade, hein Menino, cara, mano, joga lá Na fuça Eita, quanto interesse, joga genial, velho O cara veio, torcendo, torcendo para vir jogar Enfim Viver, vim, pô, nem É friado, é friado, sempre que é friado Nunca teve outro viado maior Imponente É friado Perdão, isso aí Aí, cara Oi O que eu perdi, não, qual a sua opinião disso? Eu tenho que fazer o destino Aqui, meu Ai, meu Descubra a Dilma Oi, ele ali Oi, ele ali Ninguém Esse cara é um negu Foi que ela não era o melhor do jogo É, se você ganhar, né O que eu ganho O que deu o jogo? Ai, meu Eu te pergunto, mistério Ó, tu lava na mão, viu Lava a mão Lava a mão Lava a mão Lava a mão Foi bem? Ô, meu Chega É, não É, economiza essa poça Não tem nenhum É, que merda Gente Gente, que maldade Ai, meu Deus É O que é? Oi, cara Eu tô totalmente destruído Eu não sei o que é Eu tô pasmo, né Fale Pasmo, exatamente Exatamente Ai, meu Meu Deus Metalha, ele Pásmo Vem no local, Iker Como é tua Foi tua Rapaz, é sempre assim Wagner Obrigado Vai duas vezes no meu local Pô, eu gosto da opinião dele Eu sou a opinião dele Porque você vai de rebelde E vai de império Ah, ele é obrigado aí, é É sempre assim Olha quem tá ali Hum Quem? É o Wagner Ah, eu quero ficar pretinho Esqueci de botar pretinho Deixa eu botar pretinho Oi, cara Deixa isso aqui branco mesmo Ah Não, é preto porque Essa fase é preta Entendeu? Ah, não É verdade Isso aqui é outra coisa, pessoal Arrasou Ai, garoto O que é isso? Isso aqui é bem-gosta Meu Deus O que é isso? Eu gosto de andar Olha a criança pretinho O que é isso? Meu pretinho A gente Tipo, nem Tia Esse cara é palmeirente Que ele sabe Que legal Ih, senhora Olha o que eu peguei Nem gostei agora Peguei um droide Minha nossa Mata alguém daí, por favor Isso, tá isso Vai, dadá Vai, dadá Você quer capturar? O resto É chura Como é, amigo? Isso é um Dada. Isso é um Tico. Virei negro. Agora você vai pro chão. Cuidado, Igor. Vixe, eu sou pilota. Vamos, senhor. Vamos ver. Agora. Pra quê? Ai, Dada, ai, Dada, ai, Dada, ai, Dada. É o piado, ele pula. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vamos, Dada. Isso é um Tico-Pon, sim, Márcio. Eu pei. Meu Deus. Vícaro. Vícaro. eu morri morri ah o cara tava bem ali no vi o cara ta com um negocinho é a minha botada pra cara eita menina a culpa é tua mas não falou ai foi agora como ah meu filho agora que eu vou ai que ai eu trouxe o telefone na acho que bata eu quero entrar lá que eu tô com alguém tá me chamando o telefone mas eu não vi o medo, desculpa, a vida é assim eu não tenho porra de telefone não pera ai, não vou lá vai atenderam, atenderam, atenderam meu Deus ainda bem Wagner a culpa é tua eu morro esse nome do William de novo eu morro esse nome do William de novo ai meu Deus não gosto desse nome olha a mentinha da foda olha a mentinha da foda olha a mentinha da foda vai, vai, olha olha a mentinha da foda olha a mentinha da foda eita bobo cara não matou Wagner não ele estuprou Wagner agora ele também agora ele também agora ele deve ser o primeiro filho da puta defende defende ai meu Deus que torpedo estupido estupido que foi ai morre por trás oh meu Deus oh meu Deus menino de maldade o 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